Fala galera, estamos de volta aqui para mais uma edição do Ogre Da Ogre Ah, e nós sempre entramos no problema do sexo e da competição Não, nunca entramos nesse problema, você erra ou eu corrijo Ah, ok Como vocês podem estar desconfiando aí com a tela atrás da gente aqui O jogo da vez será o FIFA 14 para a alegria do Carlos Depois do Street Fighter, acho que o FIFA talvez seja o nosso último jogo Com um vencedor claramente determinado Só para a alegria do Carlos Só para a alegria do Carlos Isso está incrível como os climas estão divididos aqui Eu estou sorrindo e está todo mundo meio abatido O FIFA 14 nunca tinha jogado Não, nem o 13, nem o 12, nem o 11, o 10, o 9 É, eu não sei o que nos espera aqui Eu sei, eu garanto que vai ter várias partidas de baixo nível Não criem muita expectativa sobre o que vai acontecer Não Eu vim para essa competição com a expectativa de ganhar De pelo menos o Diego ou do Andrei E como nós estamos agora na tabela? Eu estou com muitos pontos e vocês estão com poucos O João resume muito bem Nós três aqui estamos embolados O João antipático está separado do resto do grupo Como acontece no Mundial? O Carlos está com 13 e esses dois estão com 12 Isso aí, estamos embolados Aqui os três estão embolados O João por enquanto está num mundo à parte Por isso que nós começamos a manipular os jogos Exatamente Daqui para frente vocês vão ver vários jogos que o João não joga Eu jogo jogos de futebol desde que eu tinha 6 anos de idade Eu ganhei meu primeiro Playstation Ele já veio junto com o FIFA 99 E aqui nós já temos até montado a competição Que o FIFA nos dá esse prazer e ela se chama Ogre Achei bem legal que dá para, sei lá, fazer um campeonato E escolher os times ali, quantas rodadas vão ter A gente criou um torneio customizado Em que todo mundo joga contra todo mundo E o mais divertido foi que a gente pode chamar ele de Ogre Já temos os nossos times Temos um maravilhoso sistema de notícias aqui Exatamente Desde que Ogre começou Aquela foi a melhor parte do jogo, inclusive Achei a parte mais legal Organizar o campeonato Ele dá a noticiazinha com os stress começando E o vencedor é quem fizer mais pontos Uma vitória dá 3 pontos Um empate dá 1 ponto Uma derrota não dá nenhum ponto Critério de desempate, saldo de gols O que é saldo de gols? Pesquisem, vocês são inteligentes Cada um escolheu o seu time Ou no caso do Andrei ele pediu para o Carlos escolher um para ele Aí eu escolhi o mais apelão que é o Bayern Essa parte de bom O Bayern é o mais apelão, por quê? Bom, daí também teve o Andrei Que não tem a menor ideia do que ele estava fazendo Ou eu pelo menos achava que ele não tinha a menor ideia E ele pediu para eu escolher um time Como a gente precisava que todo mundo ganhasse do João Eu fiz ele escolher o Bayern de Munique Que é um time altamente apelão Eu escolhi o Borussia Dortmund Porque na verdade o meu plano era escolher o Bayern E aí o Andrei pediu para ele escolher um time Olha para vocês verem o nível que foi a coisa por aqui E aí ele escolheu o Bayern Quantos times tem no FIFA? Eu só tinha um que eu queria pegar Era aquele Se azar pouco é bobagem Porque ele tem muitos jogadores bons E tu vai descobrir que se tu ficar cruzando a bola para a área E cabeceando Eu vou tentar fazer muitos gols Porque eu não sabia o que ia apertar para escolher meus times Para jogar nesse campeonato eu escolhi o Liverpool Já que eu já estava no campeonato inglês Eu quis achar o primeiro time de 4 trelas e meia Que não fosse ser muito apelão, sabe? Eu escolhi o... Eu sou da direita ou da esquerda? Eu sou da direita, eu já fui para o 7 Eu não lembro o nome do meu time É, pera Tá, show Muito bom Eu sou amarelo? Eu escolho o time amarelo Tu quer trocar de corzinha? Não Eu posso ir com uma outra corzinha Eu posso ir com esse aqui de notebook bugado Cara, que time o João pegou, velho? Era da Espanha Era Madrid qualquer coisa Não era o Real Madrid É Madrid qualquer coisa Madrid qualquer coisa Alguma coisa Madrid Foi o Atlético de Madrid Que é um time da cidade de Madrid A capital da Espanha Ele é o rival do Real Madrid Que é um time muito apelão Que é escolhido por muitos jogadores Principalmente crianças de menos de 12 anos Se você ganhar de mim eu vou explodir você A coisa que você mais enfrenta no FIFA são crianças de 12 anos Olha, se o Carlos não ganhar de 7 a 0 Pelo menos ele está desclassificado É, o Carlos tem que ter uma margem de vitória Para ganhar os pontos, eu acho Ok A última vez que eu joguei FIFA foi o FIFA 98 O jogo já era antigo na época Então é seguro dizer que a última vez que eu joguei FIFA deve ter sido em 2000 Claro, claro Exceto o jogo de jogar em fé É que ele carrega muito rápido Então a gente não precisa ficar jogando essas porcaria aqui Vamos O que? O que? Master Race O que? 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 O qual? O que? O que? De novo esse cara que não devia nem estar jogando O que? O que? Onde ele até mesmo? Imagina, este cara que nem devia estar jogando Então, teve algumas polêmicas durante o jogo Que disseram que o Soares não poderia estar jogando Que ele foi banido pela FIFA e tal Eu não imagino ter um esporte que possam amertar alguém Será que tem? Boxing? Não pode Would �ление contra um Não, não Vários contra um O Carlos tem altos botão ali secretos que ele me ensina a gente Eu lembro que tinha um botão tubo, na real, num controle bem genérico Daqueles de 10 pila pra Play 2 Ele passava todos os botões juntos ao mesmo tempo Era uma bosta, não serviu pra nada O jogador ali atrapalhando Que que é isso, gente? É tipo, o meu goleiro é muito bom Ele consegue defender até quando eu atrapalho ele É interessante notar que o único jogador que o João não tá controlando é o melhor dele Sim, sim Mas isso ainda nem é segredo, cara Nossa Eu posso pegar o goleiro do João pra quando eu for jogar? Nossa, olha como todo mundo da linha ali se ajeitou Sai, sai, tira, tira Como assim? Carlos, você joga muito mal, Carlos Nossa, agora, João Olha a chance de brilhar, João Cortou, cortou, passou Nossa, João, se você não passar, eu desisto, João Gol Esse foi o teu primeiro chute a gol Foi Eles eu até entendo, Andrei, você tá jogando sério? Por que você tá se inclinando pra frente, me tirando do quadro? Olha eu me espremendo no canto da tela de vocês pra continuar aparecendo Ah, não dá esse goleiro, cara Por que você quer tanto aparecer? Não dá esse goleiro, cara Deixa o meu jogo Deixa minhas coisas que são minhas que eu vou precisar delas depois O Cortou é o novo, o Cortóis Foi o herói do João, assim É que eu esperava que ia ter um goleiro daquele nível no time dele Eu só não imaginava que ele ia estar tão apelando no FIFA Olha como os caras sempre viram assim na última hora Muito obrigado, Andrei gosta de aparecer Ah, cara, esse goleiro, meu Deus Vocês não vão ver depois, esse goleiro vai ter sido mirado a partida, cara Nossa, o que é isso? Oh, o que? Tava lendo aí O que? O que? O que? Eu não entendi Eu não entendi porquê, Loro O cara chutou Nossa, cara Que absurdo, meu Deus Eu nunca me senti tão vitorioso depois de perder uma partida Deu muito mais jogo do que o esperado Eu achei que eu ia ficar correndo pra lá e pra cá no campo que nem uma barata tonta E o Carlos metendo gol, assim Não foi muito diferente disso Assurdo, cara Só deixa eu ver uma coisa muito importante, velho Eu finalizei 11 vezes certo Desculpa Olha esse goleiro, cara Foi o melhor jogador da partida 15 de defesa De longe, meu goleiro 15 de defesa, cara Ele é um dos melhores goleiros do mundo Falando sério Ele joga muito Mas ele precisava jogar tanto assim contra mim, cara Que absurdo Eu quero dizer que eu tenho meu mérito Porque eu escolhi esse time É, então O Carlos teve muita dificuldade de fazer gol Naquele goleiro surpreendente, magnífico Impressionante Dois gols do Mordidinha, né Pior que se fosse outro time Eu não duvido que tivesse sido, tipo Uns 8 ou 9 a 0 Caralho, 11 finalizadores no gol, cara Não importa Que absurdo Quantos gols foram? Dois Exato Caraca Quem que joga agora? Quando é que eu... Vocês são com o time certo no meu lugar? Tomara que sim Eu quero o azul Vai, então O que me satisfaz mais nesse jogo É que a gente tá jogando a Ogre nele Tipo, ele deixa tu mudar o nome do negócio Então, no meu jogo contra o Diego Acho que vai ser equilibrado, assim Mas não por uma causa boa Porque eu sou bem ruim E ele é também Ai, meu Deus Começa o... Oh, da hora a chuva Essa chuva é muito realista, cara Meu Deus É, tô achando muito legal Sai fora, Andrei Gente, esse é o novo produto da linha Canecas João Já está disponível no site Cruzei? Não, não deu Cortou um cartão, olha o Diego brilhando Todo mundo, ninguém que fala Que ele brilhando Meu Deus A partir de dentro Eu e o Andrei Acreditem Eu acho que é a mais importante do campeonato Porque Temos o Carlos que é o primeiro O João que é o último Eu e o Andrei estamos definindo Quem vai ser o segundo E quem vai ser o terceiro E tem várias coisas importantes aí no meio A primeira é que a gente decide Quem vai ser o Lanterna O Bender O nosso Bender Dá cerveja pro Bender O estúdio de animação da E Eu tô vendo pela chuva Corre na R2 Não, não A animação das pessoas Das pessoas Tô aqui notando pela chuva Como as animações são ótimas Não, os gráficos estão terríveis Cara, o jogo do Andrei e o Diego Foi o jogo mais difícil Porque eu me senti na necessidade De ficar ali fazendo comentários E conversando com o Carlos Porque não acontecia nada Naquele jogo terrível dos dois Você quer narrar a partida? Não Por que tá sem som, aliás? Eu e o Andrei se inclinamos Vai sair alguma coisa desse lanceiro Olha o gol Ah, não Todo mundo que migrou do PES pro FIFA E vice-versa Sabe que tem um ponto Que é o marcante Entre as duas franquias Que é a hora que você vai chutar pro gol Quadrado e bola Entendeu? É o contrário nos dois jogos Então sempre que eu cheguei na frente do gol Eu hesitei antes de chutar Ah, cara, que saco Eu dei um carrinho Um jogador de fora do PES Porque? Ribéry 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 É Joe mesmo É, não Vocês não precisam deixar claro pros telespectadores Qual que chuta? O João tá saindo Qual que chuta? Eu não tenho muito tempo Não, é esse que chuta É que quando a gente não sabe qual língua Se você tá falando Xbox Ex ou Playstation Ex O cara diz É só apertar X Pronto, você se ferrou Você não tem a menor chance de saber qual é o botão que você tem que apertar Eu me sinto um completo retardado Se você disser pra mim apertar azul Mas eu vou apertar ao certo Modéstia à parte, eu acho que tá 0x0 pra mim Muitas emoções Porque eu finalizei uma vez A magia da edição deve estar transformando isso em uma coisa muito melhor do que ela realmente é É, a gente tá sofrendo E crianças que estão assistindo Canecas João Peça pra ser um pirate Encomende a sua Encomende a sua Não usa pra tomar café Porque atrapalha o crescimento Eu tava apoiado em cima da Canecas João Daí quando eu fui pegar a Canecas João Vamos explicar pra quem não viu O André acabou de sair com a bola sozinho O Diego não tava nem perto Vamos explicar pra quem não ouviu O Cássio chamou o André de André Então já peço desculpa pra quem tá achando entediante A gente não manja mesmo Nem de Fifa, nem de PES Nem de qualquer outra coisa de futebol A gente não... Isso, cara Foi triste Porra! O André tem um problema Com o tamanho do campo Como é essa merda? Parece que tá escorregando sempre Porque tá chovendo Não, agora tá escorregando porque tá chovendo Que fossa Aquilo era um dream? Aquilo era um dream Ah, não, isso foi um passe bom Go, go, go Chuta, Diego, go Ah! André, cruza e cabeceia E vê o que acontece Fica aqui até ele tocando Uh, cara Para de dar dica A primeira dica que você der Outra ganha Diego, larga o controle Deixa o André fazer um gol Só pra não ficar 0x0 Por que você não? É, mas jogamos mais clássicos Não, jogamos que usem teclado e mouse Exato, exatamente Teclado e mouse Não consigo jogar com mouse e teclado Tá louco Não é nem possível Teve uma época em que a FIFA tava vindo Com controle específicos Em que tu usava o mouse e o teclado Que saco Tipo Era uma parada absurdamente ruim Chuta pra dentro Faz gol, Diego O que você acha que eu tô há vários minutos tentando fazer? Parece que você tá tentando fazer gol Você começa a perceber que os dois não sabem jogar E nada é pior do que uma partida de futebol De dois times que não sabem jogar Recomendo assistir a série B Vocês vão ter uma ideia do que eu tô falando Hoje tem peito de frango panado no Hull, cara O Hull, pra quem não sabe, é o restaurante universitário daqui Oh, tô ansiosão pelo peito de frango panado É uma pena que vem todo Ah, não, cara Tô ficando puto Ah, não é meu single Onde você vai, Diego? Vai pra lá Eu tô lembrando Calma Acabou Ah, eu não acredito Oh, eu podia ter ganhado essa Podia? Não podia não Foi um jogo chato Extremamente tedioso O pior jogo de FIFA que eu vi na minha vida Eu acho que eu joguei bem melhor Eu criei bem mais chances Eu não consegui fazer o gol Porque não deu Eu não sei finalizar direito Eu chutei muitas balas pra fora Porque eu não tenho a sensibilidade De dar o direcional aqui Vai lá, Diego É você de novo, Diego Ô, teu time parece uma lobo de detetizador Assim, né? Pera aí, Diego Ligue pra BVP Detetização A minha expectativa é que o Diego Seja o meu principal adversário agora, né? Porque o cara já tem mais uma intimidade Com o mundo do futebol Ele joga sempre com os amigos Ele é careca Vocês sabem que careca jogam bem futebol, né? Não tem como Aliás, ele é vascaíno Por favor, Diego Como é que tira o goleiro? Não, por favor Como é que tira o goleiro? Se eu tirar o goleiro, você vai tomar a goleira É, Diego É a sensibilidade dele, cara Ó, Gerrard É nome de gente que fala mole, assim Felipe Coutinho? Eu acho que o Carlos está sentindo a pressão Tá, não Ele está se peidando toda aqui É, o Carlos virou assim Mas foi falta? Foi falta pra ti, cara Isso foi falta Ele nem identificou o que era Carlos, Carlos Não seja esse jogador cuzão Que não deixa o cara passar pro primeirinho Carlos Não sei Lt? Lt, é isso Tá ali, ó Tá ali, ó O maluco ali de mannets Não, eu mudei de ideia Vai, vai, marcar Sai Nossa, isso é ele tirando bola? Tem que apertar o botão certo, Diego Nossa senhora Seu ruim Se realmente o Carlos estava tendo muita dificuldade nas finalizações dele Eu acho que ele sentiu a pressão sim De ser declaradamente o melhor jogador Ele esperava que ele tinha que fazer bonito e tal E passou vergonha Um jogo de boxe da EA que tu podia morder o olho ali das pessoas Que que foi? Não, não Não, não Porque driblar é driblar Passar o cara é diferente Não, é driblar mesmo Isso é driblar Não, mas driblar não tem que ter um lance, assim Ou é só correr mais pro cara, tu driblar Vai, marca Meu Deus, cara Esses goleiros hoje Aham, é As goleiras É, não dá, né Mas foi o conceito que abriu ideias pro futuro Exatamente, acho que é legal PX na jogatina Não, vai marcar Vai marcar Nossa, velho Como que marca os caras? Gritando É como eu faço Manda eles gritarem A gente tá jogando no Xbox One, gente O Kinect Aí ele abre o Netflix Eu acho muito O mais legal do Kinect Eu acho ele brincar de velha chuta Eu bati em você assim? Ah, não, acabou Contra o Carlos é aquele jogo que você Era onde eu queria talvez fazer um milagre Mas um milagre do jeito que todo mundo que é time ruim faz no futebol Você retranca É isso que faz o futebol, você é uma bosta Todo time ruim retranca E eu era um time ruim E adivinha, eu retranquei Ó Ah, não, 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 não Que que é isso aí? Vamos botar pra cima O que que são essas bolinhas coloridas? São jogadores? Ah, e por que que são coloridos? Ah, mas Carlos, eu tô nervoso Eu tô nervoso Nervoso Com Scream 80p, gente Cadê esse frame drop? Não Não Vai meu filho Porra Caralho Olha o Diego enrolando o jogo, cara Descaradamente Descaradamente Você lembra que eles tinham inventado o negócio de beijar a distância? Vocês lembram desse negócio? Eu consegui assim fazer o que eu pretendia Eu queria que o Carlos não conseguisse jogar e deixasse o nervosismo dele trabalhar ao meu favor É, não, tem outras versões Não Outras partes contundentes E em geral até que tava funcionando legal Na arte do amor Faz esse gol, Carlos Acho que eu Meu problema é que ali Aconteceu o que não podia acontecer e que desestabilizou muito da coisa que foi tomar o gol Ah, sim, você vai me culpar Você vai me culpar Tava dando certo, eu quero você falar Um gol no começo contra o João era o mínimo de esperar que o começo fosse acontecer contra o Diego, né Mas não O careca sabe defender, cara Vocês estão ligados que saldo de gol vai definir esse campeonato Cara, os caras entre nós, admitem aqui Tu não achou que você ia ganhar só de 1x0, 2x0 Você achou que ia meter pelo menos um 6, né É percebido Mas eu joguei o campeonato inteiro visando o saldo de gols E eu sabia que lá no final ele ia fazer a diferença Então mesmo quando o Carlos Mesmo quando ele fez aquele 1x0 Eu continuei determinado a continuar na retranca Porque eu sabia que se eu conseguisse ser o cara que menos tomasse gols do Carlos Eu provavelmente ficaria pelo menos em segundo O que foi? Falta a minha Ah, tá Bom, se fosse tua de... Ah, cartão ainda Mordeu 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 Você sabia que você ia só ter 3 gols em 2 partidas de FIFA com a gente? Tá vendo, gente? Ogra é inesperado Ogra é surpresa Que bosta Que gostou desse jogo Essa performance patética do Carlos Vai ganhar de 1x0 do Diego Eu vou Pessoal, vocês têm acompanhado os 15 minutos? Vocês sabem como o Diego joga? Né? O Carlos fez 1x0 Porque o João... Cara, eu finalizei 15 vezes Esse é o evento mais legal da Ogra Que o jogador vencedor não vai se sentir vitorioso Olha o tamanho do meu... Caraca, velho Eu vou com tropeço O meu jogo contra o João Eu tenho ótimas expectativas Porque eu meio que massacrei ele no Street Fighter, assim E ele, teoricamente, era o meu suposto mais difícil adversário Tá bem, Carlos? Eu gostaria de uma vinha Cadê o café? Eu quero café Acabou o café O meu jogador não sabe pra onde ele vai Será que é porque eu tô controlando ele? Você acha que o meu sabe? O teu goleiro tá bem posicionado Vai, goleiro Tipo, várias coisas no PS fazem mais sentido Vocês não estão falando isso Tipo, o Brasil tem o uniforme verde A Argentina joga, tipo, de amarelo Quando ele começa a perder muito nesse jogo Ele começa a dizer que odeia o jogo Que o jogo não serve pra nada Que só idiota gosta desse jogo Ah, mas e esse carrinho deles? O cara cai, velho Isso não é um carrinho Que carrinho sem vontade? Esse é o botão que você aperta E aquele jogador é baleado É Olha lá Jogada de alta habilidade Pra que jogar pro cara do Andrei? O cara do Andrei é do outro time Sorry Ah, mano, aqui eu jogo com coragem O gol Ele tá se lembrando que tá na frente Deve ser Olha o gol! Gol! Merda Do dente ainda Do dente ainda E ele caiu Faz o cara que cai Faz o gol É reflexo Nossa, que comemoração Muito bom, hein? Como o FIFA é bom É Boa Ah, o João com certeza Abomina game de futebol bem mais do que eu Bem mais Bem mais Ó, ó, ó Vixe, ó o lag, mano Não, e fica a dica Que consertaram no programa de contato Gente, foi falta Se jogar não é falta não Ah, vai Como que dribla, Carlos? É complexo Mas a primeira coisa Que tu tem que aprender pra driblar É parar de correr Com mais rápido Ah, não, não Não, não, não Carlos, todo mundo sabe Que tem que ser no turbo Olha como tem dado certo O João Ele chutou pra fora Estava correndo Mas realmente Correr Durante o jogo de futebol Faz você ficar dando canelado O jogo todo E a maior parte dos momentos do João Ah, esse jogador caiu Esse jogador não alcançou Esse jogador não sabe jogar É porque ele jogou Com o botão de correr Ele podia ter travado aquele botão Passado fita, assim O jogador dele Estava sempre esbaforido Correndo Linha reta, assim O certo é tu jogar Tipo Só 10% do tempo Com o dedo no RT O Carlos sempre tem um número pra tudo É, sempre esses porcentagem Bosta Que 10% Todo mundo Ó, ó, ó Olha lá, olha lá Mais fominha esse jogador, hein Andrei Eu tirava O Andrei fazendo mais gol Que o Carlos Corrupção tá em dia Ó, ó Eu sempre deixo o Andrei Livre por lá, né Não, mas é que eu deixo ele livre lá Oh, o cara Ah, isso é uma estratégia Atua a longo prazo Agora me explica Qual é uma estratégia Eu deixo porque eu jogo mal Na hora que tu tá apertando O botão de chutar Tu vira pra um lado Pro outro Direção no chute Hum Ó, isso Foi o melhor chute a gol Que eu fiz na partida No campeonato? Olha só Eu peguei esse jogo de semana Pra treinar Por dois dias Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Ouvir burburinhos aqui Pela redação Que poderia ser Fifa E eu peguei Impressal com um primo meu O Fifa 14, né Tipo, treinei nos dois dias E... Só que eu não consegui Ficar muito tempo nele Porque ele é chato Eu fiquei tipo Uma hora no máximo Tentando aprender ali Seu cagãozinho Mas você tá dando resultado Porque fica perdendo Sim, sim Porque eu não treinei Você não treinou Street Fighter? Não Você falou que ele treinou Eu falei, mas era mentira Aí eu fui surpreendido Com a informação De que ele havia treinado Pra essa competição da ogra Quando eu falei Que eu tava treinando No Street Fighter Ele achou que eu tava falando sério Eu não Tipo, eu treinei por dois dias Foi um saco fazer isso Olha que boja Por que que ele não chutou? As gerações futuras Irão explicar isso Olha lá Olho no lance Olho no... Ih, foi isso Jogando isso aqui Muito mais aleatoriamente Do que Star Wars Mais aleatoriamente Do que Star Wars Como você quer que eu jogue Se você não deixa eu pegar a bola Não quero que você jogue Você não quer que eu jogue? Cadê o Far Play? Eu quero que você peca Só isso Pessoal não tem noções Enfia essa bandeira aí Que você levantou Cara, eu prefiro jogar Aliens Colonial Marina Chegamos num ponto crítico Não, sinceramente Porra, cinco minutos Já crescem? Por quê? Então, cara Aparentemente o Diego O que que dois dias De treinamento não faz Hein, minha gente? Andrei subiu lá No topo de um monte Falou com o Japinha Que treina ele pra isso Dominou o estilo Eu acho que dois dias De treinamento Ainda melhor que treinamento Nenhum, né? E eu não sei Se deu resultado Ou se ele já Naturalmente joga Melhor FIFA Mas no fim das contas Ele acabou realmente Me superando E não foi uma coisa De... Não posso dizer Que foi sorte Nada Ele jogou melhorzinho Ele não jogou bem Mas os dois Estavam jogando muito mal Aí ele jogou menos Muito mal Pelo menos foi um gol só Nossa Nossa, ganhei Acabou Agora que o Liga acabou Agora eu e você Que bosta Vamos lá Manicraft no FIFA Ok, o Carlos O Carlos já ganhou Porque eu sei que ele joga FIFA há bastante tempo Sei lá 3 milhões de horas Ele tem acumulado Durante a vida dele Sei lá Em 15 anos de FIFA Que é a idade dele atual Vamos só mexer a boca E não dizer nada Só o pessoal ficar desesperado Que o microfone não está funcionando Ele põe o volume no talo Aí a gente pega e bate o microfone E assim todos morreram A gente perde 10 mil subscribers O jogo contra o Andrei Pode ser meio tenso Porque eu acabei descobrindo Depois Ele treinou por 2 dias seguidos Aparentemente parece Que foi uma coisa Tipo um regime budista Que ele foi Ele ficou no topo de uma montanha Só jogando FIFA Então eu estou com medo Um pouco desse jogo Porque eu também não estou Tão bem assim Quanto eu imaginava Que ia estar para jogar Cara Você está tipo emocionado Estou Não sei o que aconteceu Está emocionante Tá então para mim já era Porque tipo assim O Carlos vai ganhar do Andrei Não necessariamente A gente vai usar A classificação do jogo Sim Mas aí o primeiro fica com 6 O segundo fica com 4 O terceiro fica com 2 Mas é que no Street Fighter A gente fez tipo Vitória vai lhe a 2 Porque o Street Fighter Não tem o sistema Que o FIFA tem de campeonatinho Que Mesmo que você fecha o botão antes Ele já dá É como se a sua ação Já tivesse contado Sim Você sempre passa Mas tem um botão de cancelação Ah isso eu não consigo Ficar xingando o jogo Porque você sabe Que machuca alguém Que gosta da série Sabe Você mexe no psicológico dela FIFA é uma bosta FIFA é uma bosta É isso que a gente está reclamando Não é de ser técnico ou não É de ser um saco Então eu quero entender Na real Qual é esse lance Da simulação do FIFA Porque A impressão Que eu tive É que os jogadores Estão sempre escorregando De alguma forma Não parece que ele tem Muita aderência no campo Ah vamos combinar Tem muita gente que compra videogame E já um dos dois Sim sim Ou FIFA ou PESA Tem gente que compra videogame Só por isso E só um dos dois Exatamente Cara eu tenho 390 horas Só nesse FIFA Então eu não Tipo ele demora muito pra parar Ele não tem uma movimentação Muito legal Assim É muito escorregadia E a resposta Achei lenta também Gente que futebol bonito É esse que vocês estão jogando Futebol arte Fica quieto Fica quieto Porque daí Já seria quem tomado 1 Haters dando hate Basicamente falando Quase é O que aconteceu O que vocês estão agindo Como se não soubesse Qual vai ser o resultado Desse jogo Eu não sei qual vai ser O resultado desse jogo Tá 0x0 ainda Vocês não fazem ideia Do que 2 horas de treino Dá tipo 120 minutos E treinando daquele jeito O que você não usou isso Você não teve infância Não Ele veio depois Que a nossa infância Já tinha acabado Carlos A nossa A nossa Ele comemora Ele comemora morrendo Eu moro de súbito Não é nem um infarto Não tem a dor Ele simplesmente desliga E cai Morreu Acabou Dá pra perceber O quanto que eu sou ruim O quanto eu estava viajando Nesse jogo Porque a maior parte dele Eu pensei que o Carlos Era outro time Aí quando o Carlos Fez o gol Eu tomei um cagaço Porque eu achei que o Andrei Tinha feito um gol Nossa Você está louco? Sim Eu estou o jogo inteiro Vendo ao contrário Por isso você achou Que não sabia como ia acabar E aí eu fiquei na expectativa Veja só O pessoal não percebeu Essas coisas Eu estava vendo O jogo do Andrei E do Carlos Desesperado Para que o Carlos Fizesse muitos gols E ele não faz Aquele amarelo As piadas São muito Gente do céu A gente só Espalhando a boa vontade Em torno da terra O Carlos Grêmio Não Eu não toso para times Quando eu era menor Eu torcia para o Flamengo Mas eu não toso para times Ele torce para o futebol Ele é Para o futebol Como um todo Vai futebol Quando o Carlos fez o segundo gol Em cima do Andrei Eu já sabia que a coisa estava comigo Eu só precisava me garantir Para cima do João Busca a pá lá Que assim já era Bem teitão esse jogo Em Carlos Já vi muitos jogadores Comemorando assim Morri Não Carlos A gente não está querendo Ir tão longe Sabe o que eu estou lembrando agora Daquela pergunta que eu fiz No videocast para vocês Se é possível melhorar FIFA Eu vim pensando No que? É tão bizarro esse jogo Eu detesto como os jogadores Se movimentam Eles parecem pesadíssimos Tudo é muito difícil Para eles É porque é realista Perdi? Perdi Beleza Isso já seria previsto Mas eu pensei que seria Tipo 7x0 8x0 Jogadores espetaculares Não é que ele não quis humilhar a gente Assim Eu acho que Ele até teve oportunidade De fazer várias jogadas bonitas E fazer vários gols Mas os goleiros não deixaram E não foi aquele espetáculo Que a gente esperava dele Sabe? Vamos trocar de time? Vamos jogar os dois de amarelo Nó É Ah, para Vamos Ah não Vamos do amarelo Olha o Diego arregando É, arregando Já estou já Ah, Diego Para de ser cagão Sai para Pera que cagão Cagão Quando você joga um negócio mal Você tem que tentar destruir o jogo Entendeu? Quanto mais o jogo ficar bizarro E difícil de ser jogado Mais ele vai depender da sorte Então se você já sabe que você joga mal Você tem mais chance de dar sorte Do que conseguir ganhar ali na técnica Então eu pensei Pô, se a gente vai com o uniforme errado Chovendo Todos os lados E os dois jogarem extremamente mal Vai que na cagada eu faço um gol Tá meio ruim de ver, né, cara Mesmo o Diego indo de preto Tá meio isoadinho Tá, né? Tá bem ruim X para daqui, Diego Então a partida que tinha tudo para ser ruim Ficou ruim E impossível de se entender Porque a gente estava muito parecido Mesmo eu trocando depois o uniforme Preto e amarelo Em vez de amarelo e preto A coisa estava Preto Batei para fora Ah Obrigado por me defender Tipo Não, eu achei Gentil da sua parte Nossa, cara A gente estava ruim mesmo Tá muito ruim Todo mundo volta para o vestiário Mas o comando volta para o vestiário Não dá para empatar com o João Porque senão aí o Andrei fica em segundo E aí o segundo Que no meu coração É o primeiro lugar dessa competição Eu não podia perder essa oportunidade Então eu tinha que jogar com o João E eu tinha que ganhar do João Defendo isso Claro, mano Aqui, pô, João Foi falta Foi falta sua Não entendi também Me explica esse jogo, Carlos Futebol Como é que chama o segundo jogador Para marcar também? O LB É DB Não, o RB 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 Na língua do Playstation Isso é? Eu sei que eu jogo mal FIFA Mas eu conheço o futebol O suficiente para entender As mecânicas deles Jogos de futebol em geral Então eu sei Ainda mais porque o Carlos Colocou no nível internacional Que os jogadores Não seriam completo idiotas Que é muito melhor que eu já Que sou um completo idiota No jogo Eu passei a não marcar Assim que alguém disse Qual era o botão Que você pede Para o segundo jogador marcar Eu passei a apertar Aquele botão Deixar que o computador Que joga melhor que eu Fazer isso Enquanto isso Eu só ficava lá Cobrindo as sobras E tal Ah é RB 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 Esse não é o nome Do jogador Diego Acabou o primeiro tempo? Eu chamo pelo nome? Eu não sei o nome Impedimento Como impedimento No meio do campo? Sabe o que você ganha Quando você faz pre-order? A dica normal Bye Cartman Eu levo acerto Tudo que o Cartman disse É muito acerto Falando sério mesmo Mas poucas coisas Que eu respeito na EA Ah mano O cara não consegue segurar Ô Valerão Valerão Uma das poucas coisas Que eu respeito na EA São as demonstrações Desse jogo A demo esconde Wow Poucos framers É assim que eu gosto de jogar E Vamos lá Master Race E Quando eu comecei A identificar Eu tava ali Começando a pegar O jeito da coisa Aí o Diego Manteu um gol Aí desmoraliza Sabe Eu fiquei ali preocupado Pô Preciso fazer dois agora Se quiser ganhar do Diego Aí já fica assim Se tá difícil sair um Imagina dois Eu caio Qual é o botão que How do I die Como faz pra jogar E bola nele Que bom que o Diego Foi competente mesmo Com a incompetência dele Pra escolher os uniformes Ele foi competente O suficiente Pra conseguir fazer um gol No João Eu não me imagino Fazendo um gol Cara Eu tô numa situação Bem complexa Como é que você ligou O slow motion Jogando FIFA A gente não vai pedir uma pizza mesmo Nossa senhora Carlos Melhor chorador A gente pode Eu sou a favor do campeão Pagar pizza Por que o Cruz Sempre goleiro Quase Não Não O quadrado não era pra ele Chutar alto Não Que que foi isso Ah não foi Acabou o jogo Mó normal Imagina Não acabou Aquilo foi quase um Tá Que lado que eu faço o gol agora Ah é pra cá 7 frames Muito slow Assim como o André Você sofre do mal De não saber o tamanho do campo Não O que aconteceu Cara Ele é que é um campo grande O que aconteceu Não a capital do Mato Brasso Que boas Carlos Sai do sofá E comecei a errar muito o passe Eu erro naquela coisa De carregar a barrinha Eu erro de prever o futuro Tu faz a jogada E ele vai fazer depois Assim Eu tenho uma jogabilidade Muito estranha Se você não joga um pouco Pra acostumar Realmente Pegar o mal Mas eu tô jogando o mal Você não fez ninguém Pode ir lá Comprar uma pizza Agora sim Esse foi um bom chute Foi Foi um bom chute Foi o melhor chute Da tua vida Da minha Não Talvez Possivelmente Tira minha filha Tira meu filho Empata com ele Vamos lá meu filho É agora Tô sentindo que vai ser Cruzou E fez É Na mão do Cortois Não Não era nessa direção Que eu dei Por que Melhores momentos Nenhum dos dois Fez o que queria Não sei se vocês perceberam Eu até já peço desculpa Pelo número de vezes Que a gente xinga o jogo Mas é que vocês tem que entender Que essa aqui é uma redação Não muito fã de futebol Exceto o Carlos Então nosso problema Vai Ele transcende O FIFA Você pensa Eu fico pensando em todos os jogos bons Que existem Que eu não estou jogando agora Pra jogar isso Mas não Esse é aquele jogo Que tu Depois que tu investe o tempo Pra aprender 380 horas É absurdo Mas acho que o Dota Pelo menos Quando você manda o carinha Fazer uma coisa Ele faz Não Tem mais atraso do que ele Ah mas é burro né Quantas horas tu tem no Dota Cara eu acho que tem umas 400 Cruzos Quer dizer que só faz 40 Que você sabe jogar Acabou o grande jogo Putz só 1 a 0 Ah tem um botão acabar torneio Sim Não tira daí Volta lá Vamos ver a tabela Vamos ver a tabela Aqui ó Livre por ganho Tá E o resto É a tabela dos jogos decidida Ah tá A gente precisa ver Ó quem que é o segundo Quem que é o segundo Tá 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 É a gente precisa saber isso aí Tá 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 Saldo de gols Olha aqui Enquanto o Diego tem 0 De saldo de gols Você tem menos 1 Ou seja Eu sou um ruim mais eficiente Por que que eu tenho menos 1 Porque você tomou mais gols Porque você tomou mais gols Você tomou 2 gols Você fez 1 Olha que jogo maravilhoso Eu realmente estava esperando Ficar em segundo lugar ali Porque a gente teve O mesmo número de pontos né Vitórias e derrotas também Só que porque eu levei Um gol a mais do Carlos Que ele me ganhou de 2 a 0 E de 1 a 0 do Diego Ele ficou com saldo de gol Maior do que o meu Mas aquele segundo gol Tirou ele do segundo lugar Colocou ele no terceiro lugar E devoltou ele de volta Para a lanterna Desculpa Andrei E no fim eu acabei me surpreendendo Que o Diego acabou levando A segunda posição na etapa né Isso eu achei bastante surpreendente Achei que O Andrei depois de ter revelado Que tinha treinado Eu achei que ele ia acabar conseguindo Mas o Diego retranqueiro Fica enrolando Conseguiu tomar um gol Só do Carlos Eu realmente tinha precisado Ficar em segundo lugar aqui Para ficar em terceiro no geral Não rolou Então o Carlos foi 6 Você estava com 13 né Isso Foi para 19 Então é 23 19 16 Foi para 14 E o Andrei está com 16 O Diego está com 16 Quem foi o melhor jogador da competição Olha lá Quem que está? Cortóis O goleiro dele É grande Cortóis é o melhor jogador Cortóis é graça Mas eu acabei me decepcionando um pouco Porque o Liverpool só tem um jogador bom E esse jogador bom Ele morde as pessoas Faltou talvez para o Carlos A tranquilidade do atacante Assim matador Porque ele chutou 16 vezes 15, 70 vezes ao gol E fez tipo 2, 3 Então faltou aquela Aquela tranquilidade para finalizar E não acho que não foi só mérito do goleiro não Acho que o Carlos meio que deu uma amarelada Apesar de ter ganho Ainda assim ele fez 5 gols Bom, o mais importante da rodada de FIFA É que acima de tudo A gente diminuiu a diferença em relação ao João Então eu não vou reclamar do fato De ser o jogo que era para o Carlos ganhar Até porque o Carlos seria bom Ele ganhar alguma coisa para dar uma variada Vamos ser gente boa com todo mundo e tudo mais Mas o importante é que A gente chegou um pouco mais próximo E vamos ver as próximas franquias Ok, é isso aí gente, acabou Se for mais uma edição da FIFA Da FIFA, da Ogra Essa foi a Carlos Edition Nós fizemos ele feliz E claro que o pessoal também queria ver a gente jogar Um game que tanta gente joga Eu queria o PES Mas tudo bem Tá aí ó, tá aí ó Pronto Chega Galera, nos vemos aí numa próxima edição Um abraço É bem feio a gente ficar falando mal Do jogo, um dos jogos mais populares do país Tipo, e daí a gente fala mal de novo E daí a gente fala mal de novo Aí o João chora Eu sou tão impopular Pois é, você tá xingando o jogo que todo mundo joga Eu quero que vocês, meus colegas Webs, espectadores Façam um apanhado de suas vidas Um momento de nostalgia Mergulhem em suas memórias Aqueles grandes momentos dos jogos Aqueles jogos incríveis que a gente já jogou Durante a nossa formação Tipo Lembra do primeiro Colossus Que você matou assim no PS2? O Carlos tava jogando FIFA Você lembra no Final Fantasy VII Quando a mocinha lá morreu E você quase inverteu lágrimas O Carlos tava jogando FIFA Qualquer outro momento incrível Impressionante da vida dos gamers Que a gente guarda na memória Muito amor no coração O Carlos tava jogando FIFA Quando o Robin Williams morreu O Carlos tava jogando FIFA Aliás, o Carlos nunca assistiu Gilmanche, sabia? Provavelmente ele tava jogando FIFA Eu acho que os jogos de futebol Faz um tempo que eles parecem que não acham bem a mão Porque a gente quer que ele seja divertido E a gente quer que ele seja Mas ele também tem que parecer futebol, sabe? E eles não conseguem achar essa medida Tipo Tem coisa que é muito rápida Tem coisa que é muito devagar Você olha pra partida E pô, faz anos cara Sério, eles fazem Tem dois jogos Fazendo um jogo por ano Há anos E não fica bom Sabe? É aquele problema que eu acho que o PS também tem Que é Você tá na disputa pela bola E aperta o botão sem querer Ou por querer Já pensando no outro movimento Só que aquele comando Você não sabe como cancela, por exemplo Você acaba arruinando a sua jogada É claro que isso depende mais de aprendizado e tal Que a gente não teve E eu não aprendi em algumas horas de treinamento Eu assim Apesar de não ser tão fã do FIFA Eu pelo menos assim Eu sei que tem muita gente que gosta Não vai encher o saco do pessoal Porque querendo ou não Isso é entretenimento Não era pra ser útil Não era pra ser bom Não era pra ser importante Então vocês joguem o que vocês quiserem Assim Mas eu que não gosto do FIFA Me enchi o saco deles reclamando do FIFA E aí E aí Amém.